Música Música O Centro de Especialidades Dr. Coelho Dias foi sede do mutirão do Glaucoma. Através de uma parceria do governo do estado com a prefeitura municipal de Bacabal, diversos bacabalenses passaram por esse exame de prevenção e diagnosticado já saíram daqui com o seu coleiro. Momento muito importante para a saúde de Bacabal, onde a população compareceu em peso em busca da sua saúde. O fundamental do programa do Glaucoma é fazer o diagnóstico precoce e assim poder evitar a cegueira causada pelo Glaucoma, que é uma cegueira irreversível. E hoje o que nós estamos fazendo é isso, fazendo diagnósticos novos e também acompanhando os pacientes que já estão conosco já há bastante tempo. Doutora Mariane, o nível de diagnóstico do Glaucoma que foi encontrado aqui na cidade de Bacabal, é uma medida que precisa se preocupar ou é na medida normal que geralmente as cidades possuem? É uma medida normal, é um índice normal. Porém, nós temos uma grande quantidade já de pacientes porque ao longo dos anos a gente vem fazendo diagnóstico e eles comparecem para dar continuidade, fazer o acompanhamento, ver como está a pressão, o fundo do olho e receber os colírios. Então a gente tem um volume grande por conta já dos anos que a gente vem fazendo esse trabalho. Qual o recado que a senhora deixa para a população que aqui passou e foi diagnosticado com Glaucoma? Que todos precisam fazer o exame, que é um exame de prevenção, principalmente os pacientes que têm conhecimento, que têm casos na família de Glaucoma, porque é uma doença que tem um componente genético muito importante. Também os pacientes diabéticos, os que têm alta miopia também, principalmente esse grupo. O mutilão do Glaucoma, antes acontecia de seis em seis meses. Com a chegada da pandemia, teve esse intervalo maior. Então é um momento muito esperado pela população, para quem já tem o diagnóstico de Glaucoma e para quem quer passar pela consulta para saber se está com o Glaucoma. E nesse momento aqui, não é somente as consultas. Além da consulta também, no ato de ser diagnosticado com Glaucoma, é entregue o colírio. Colírio para eles ficarem usando durante alguns meses. Quanto um pouco da estrutura que foi montada aqui, o passo a passo que o cidadão bacabalense vai fazer quando chegar aqui na hora de fazer os exames. Agora, nós estamos aqui atendendo a população desde as sete horas da manhã, até o momento, nós já fizemos cerca de 300 atendimentos. Quem está interessado, está vindo com a sua documentação pessoal, original e xerox, ficam aguardando. Nós servimos um lanche, porque é pela manhã. E estão todos ali, aguardando o seu atendimento. Eles vão passar pelo atendimento com o médico e, sendo diagnosticado, eles já passam para a sala para buscar os seus colírios. Em busca de quantas pessoas está sendo realizado esse tipo de atendimento, a média esperada por parte do Centro de Especialidade? Olha, hoje, dentre todos os mutirões que já teve do Glaucoma, hoje nós estamos vendo que a procura está bem maior. Eu acho que por causa desse intervalo que teve da pandemia, né, da equipe do Estado não está vindo. Então, hoje, até o momento, nós já fizemos cerca de 300 atendimentos. A equipe do Estado vai estar aqui até meio-dia, certo? Porque daqui eles já têm um compromisso com outras cidades, que esse mutirão é uma parceria do Estado com cidades, com municípios. Então, não é somente em Bacabal. Eles estão, daqui eles já vão para uma outra cidade, amanhã eles vão estar em mais duas cidades. Então, já vem tudo com horário e dias agendados. Aline, já tem uma expectativa de um próximo mutirão, quem acabou perdendo por, às vezes, não mesmo saber que estava tendo um mutirão, ou, às vezes, não deu tempo de chegar no horário. Já tem uma previsão de um próximo? Não, a próxima data nós ainda não temos. Por quê? Essa data é definida pelo governo do Estado, né? Esse mutirão é organizado pelo governo do Estado, em parceria com a SEMUS, né, aqui de Bacabal. Então, eles é que nos notificam, nos informam a data e nós, quando eles nos informam, a gente começa a divulgar para a população. Qual a mensagem que o Centro de Especialidade deixa para a população bacabalhense, que sempre vem aqui em busca desse atendimento? Olha, para a gente é um momento grandioso, porque é mais uma oportunidade de nós estarmos servindo a nossa população. O lema do nosso prefeito, Edivan Brandão, do nosso secretário de Saúde, James, e de nós, equipe Centro de Especialidade, é estarmos servindo a população. Nós estamos aqui sempre procurando fazer o melhor, oferecer o melhor, né? Então, um momento como esse de hoje é gratificante, né? Nós agradecemos muito a Deus por essa oportunidade, certo, ao governo do Estado do Maranhão e à Prefeitura de Bacabal.